Música Temos boa notícia, Sérgio? Semana passada foi boa notícia. É, gente, primeiramente agradecer mais uma vez aqui à Rádio Tropical, ao programa América do Coração da Baixada, 13 anos mostrando as coisas boas da Baixada Fluminense. E a gente tem parte, eu considero, acho que um bom enfrentamento, é uma coisa boa. Primeiro parte, nós, na semana passada, falamos da aprovação da lei estadual, a primeira lei estadual do Brasil que trata da questão da alienação parental, a lei 7.706, barra 17, que foi aprovada duas semanas, foi sancionada pelo governador duas semanas, que prevê uma campanha permanente de conscientização sobre a prática da alienação parental. A lei, ela promove uma campanha continuada por qualquer meio de imprensa, e os funcionários do Estado serão capacitados sobre a prática da alienação parental. Depois da aprovação da lei, nós tivemos uma participação na revista da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei, como sabem, foi uma lei, um projeto de lei 222, barra 2015, proposto pelo deputado André Siciliano. E nós tivemos lá na imprensa da LED, uma pressa oficial, e assumiram duas coisas. Vamos fazer uma matéria sobre isso e também está discutindo se a própria LED fará uma campanha, similar à campanha que nós aderimos, vamos falar em breve. Paralelo a isso, a Rádio Estatal, que é uma rádio pública, o Estado não é uma concorrente aqui da nossa rádio, a Rádio Roquete Pinto, tivemos com o presidente, o Sr. Fernando, ele imediatamente acatou e já mandou para o estúdio que ia... Você tem quem grava? Eu falei, não. Ele disse, não, vai lá no estúdio e grava. Ele mandou imediatamente ir no estúdio e gravar, gravamos duas vinhetas na rádio, então vai começar a ser vinculado pela Rádio Estatal, a rádio do Governo do Estado, a Rádio Roquete Pinto. Não é uma rádio privada, que é muito legal acontecer isso. Então a gente já gravou essa vinheta para a rádio e pretendemos utilizá-la, passar para outras rádios. É, mas como seria? Poderia falar o que vocês falaram? A campanha, por exemplo... Na vinheta, o que vocês falaram? Nós gravamos só duas vinhetas, eram dez vinhetas, só que houve um problema, um problema meu de não me sentir muito bem gravando e eu pedi para parar de gravar. Eu não estava me sentindo bem gravando, também sei que me senti mal, e aí eu não gravei as dez vinhetas, dez vinhetas diferentes de uma vez só. Nós gravamos duas. Uma das vinhetas fala que promover uma campanha de informação de pai e mãe para os filhos é uma forma de alienação parental. Então essa foi uma frase e aí a gente fala da lei estadual, lei estadual 7706 barra 17. Então é isso, são pequenas vinhetas que vão ser vinculadas por campanhas. E um outro assunto, nós temos nossos canais de comunicação, o Comunicando com Causa, o site da Concausa, a página da Concausa, que é concausa.net, concausa.net, inclusive o América do Coração tem um endereço lá, tem um site que tudo o que acontece referente ao América vai para o nosso portal, o Comunicando com Causa, o C3, concausa.net barra C3, tudo o que acontece aqui, automaticamente vai lá para o endereço da página, que é da nossa parceria, né, que é concausa.net barra América no Coração da Baixada. Aí ficam lá as fotinhas, tem os vídeos, as notícias e, encerrando, de fato, a Concausa, ela aderiu, na verdade vai aderir esta semana, a campanha Não Compre Violência, que foi promovida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que é isso? Qual o maior problema que nós temos hoje no Estado de Janeiro depois do tráfico de drogas? É o roubo de carga. O que está sustentando hoje o tráfico de drogas é muitas vezes, em algumas localidades, muitas vezes, a receptação, né, eles alugam, às vezes, armamentos para outros bandidos, ou a própria quadrilha efetua roubos em vias expressas, e então se torna uma nova forma também do tráfico se manter. Então a arma que fazia a contenção também está indo para a pista para ser roubado carga, só que tem um problema, as cargas têm que ir para algum lugar. Nós temos um problema grande, que a população compra essas cargas nas ruas. Se nós não comprarmos o material sem procedência nas ruas, não vai ter mercado, não vai ter lucro para esses cargas. Então, hoje, se estima até que o roubo de carga pode superar até os valores do tráfico de drogas. Você roubar um caminhão de celulares, tem milhões de reais ali envolvidos, entendeu? Então, nós estamos aderindo a essa campanha da população de violência. Ao mesmo tempo, também alertamos que existem maus comerciantes, maus empresários, que compram essas cargas. Eu tive um amigo que teve a carga furtada, roubada, roubaram o caminhão dele, roubaram a carga, conseguiu identificar onde estava o caminhão, só que não foi recuperado porque estava ganhado de risco. E os comerciantes, de onde ele ia destinar, falaram que foram lá oferecer, eles não aceitaram porque identificaram pela marca, mas que outros comerciantes na própria região, que era uma região que não identificaram com várias lojas, com vários passos comerciais, eles compraram essa carga sem procedência, não do fiscal, fruto de roubo e venderam essa carga. Então, são duas coisas. A população tem que se conscientizar, então, na Concausa, o endereço é concausa.net barra não cumpre violência, você pode também acessar direto no não cumpre violência, você encontra o site, e utilizar o Disque Denúncia, que é uma parceria nossa, que é o 2253 1117. Então, são essas duas coisas. Uma, por um lado, a nossa campanha de previsão da eleição parental está andando bem, quer dizer, deixa de ser só uma questão simbólica do princípio educativo da norma, e a iniciativa da Concausa de estar se envolvendo em estruturas maiores. Eu acho, para a Machada Fluminense, a questão do roubo de carga, ela é importantíssima, para a gente diminuir violência aqui. Eu já nutrei no corpo com as coisas que eu acho que é de roubo de carga. Porque, por exemplo, eu estive com empresários do setor de logística ali da região da Pavuna, e eles falam o seguinte, mandar caminhão para lá saber que vai perder o veículo, vai perder o bem. Nossa, mas é fantástico esse negócio de roubo, é uma coisa horrorosa. Os números são assustadores. Nós postamos no site da Concausa, uma reunião que tivemos em Itaguaí, que nós participamos em Itaguaí, na Câmara dos Vereadores de Itaguaí, que os empresários da área de logística da região ali da Pavuna tiveram voz e apresentaram graças alarmantes, assustadores, e eu me senti culpado pelo que é de chocolate que eu compro na rua de vez em quando. Porque a gente acaba comprando e não se ligando nas coisas. Só que você tem gente que faz a compra de vez na rua, dentro das regiões. Você sabe que tem um rapaz que vende salaminho, sou apaixonada. Não, uma coisa... Ele está vendendo no trem salaminho da Perdigão a 10 reais. Eu não compro. Eu fico assim com água na boca, mas eu não compro. E com qualidade de tudo. De empresa de marca é outra história. Claro, você tem o comércio de materiais que são artesanais, você tem uma outra forma de... Que aí sim você é... A gente sabe identificar, gente. A gente sabe identificar. Nossa, ela tem uma origem. Ninguém aqui é bobo. Ninguém compra uma coisa num laticínio, numa barraca, de cabelo na rua, sem qualquer tipo de refrigeração. É, uma coisa ruim. Sem saber que aquilo ali é objeto, que alguém foi trabalhador, motorista, foi sequestrado. Tem pessoas, eu te conheci um, só para você encerrar, sequestraram a família dele, para que ele levasse o caminhão. Quer dizer, eles não roubaram o caminhão. Eles sequestraram a família para o cara desviar o caminhão para o local em que eles pudessem pegar a carga. Eles não fizeram trabalho sequer de... Preservando a pessoa, eu fiquei muito chocado. Eu estava no carro com ele e ele pediu. Ele foi demitido. Na verdade, ele pediu demissão. Ele ficou abalado de tal maneira que ele não sabe o que fazer da vida. Porque ele era um motorista, assim que foi. E ele viu a sua família, inclusive, beber sobre a mira de armas, sobre posse de bandidos, para que ele levasse essa carga. Isso não foi imprensa, não foi nada. Pedi, inclusive, dele na empresa e tudo. Mas são casos de vizinhos, trabalhadores da bachada, que passam por isso que nós temos que deixar financiado. Tá bom, valeu. Concausa, cidadania, sábado, cidadania aqui com a Concausa. Amém. 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 Amém.